O ano letivo de 2020 irá começar com as mudanças significativas na educação para jovens e adultos, o EJA. O Conselho Estadual de Educação aprovou a proposta da Secretaria do Estado de Educação e do Esporte para a reorganização do EJA com um cronograma semestral. Apenas nesta ação, reduz-se o tempo médio de conclusão dos cursos do ensino fundamental e médio de 5 para 2 anos. As inscrições para o Polo de Pato Branco estão abertas. As matrículas começaram dia 6 de janeiro, segunda-feira, e vão até o dia 24 de janeiro. Esse período é o período para efetuar a matrícula na EJA de Pato Branco, aqui no CBEJA. A modalidade de educação de jovens e adultos oferecida pelo CBEJA tem sido cada vez mais procurada pelas pessoas que não tiveram a oportunidade de frequentar o ensino regular. No ano passado, por exemplo, a média de estudantes matriculados por aqui foi de 600 alunos. Jovens como Lohaine Gonçalves de Oliveira, 17 anos, que mudou-se de São Paulo para Pato Branco, e acreditam que o sistema será uma oportunidade para mudar sua vida. Já fazer um curso também, que eu estou precisando, na verdade, o meu curso que eu quero fazer é a administração. Para mim, algum dia, eu não arregar alguma coisa assim, né? Primeiro tem que terminar o ensino fundamental e médio. Isso. É um desafio, mas que pode ser atingido. Sim, vai ser assim a minha meta, na verdade. Porque sem estudo a gente não segue nada na vida, né?